Vamos a palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 2 Alguém pode pensar, pastor de novo 1 Pedro capítulo 2 Mas algo que eu tenho para dizer irmãos a você é o seguinte Que Martinho Lutero Agostinho E tantos outros homens que fazem parte da história, da edificação da história do Evangelho Pegava um capítulo como esse e pregava 30 mensagens 40 mensagens, 100 mensagens, com um livro só Dada a grandeza de tudo aquilo que Deus estava dando e revelando E também o discernimento que se tem a respeito do texto Segundo a 1 Pedro capítulo 2 É um texto Complexo Mas também é um texto completo Ele é um texto complexo porque ele fala no seu tempo Ele fala com os ouvintes e com a igreja dos seus dias Ele não está falando para mim, não está falando para você Assim como tem muitas pessoas que às vezes querem pegar a Bíblia e querer que a Bíblia responda a diversas indagações da ciência Há diversas indagações da... Enfim, dos dias, dos nossos dias Como se aquele texto estivesse sendo escrito Por exemplo, indagações como Gênesis O livro de Gênesis Existem diversas perguntas que as pessoas fazem no livro de Gênesis Quem são os outros homens? Com quem os filhos de Caim e Abel se casaram? E os outros povos que porventura vieram para matar... Poderiam matar Caim quando Caim foi marcado por Deus? São perguntas que nós fazemos ao texto E que na verdade o texto ele não se propôs a responder essas perguntas O texto ele tem um objetivo O texto ele tem uma mensagem No caso o texto de Gênesis ele tem a mensagem de mostrar um Deus soberano Ele procura mostrar quem é Deus E ele procura trazer para cada um de nós Instrumentos, fundamentos, sólidos Para compreender toda a Bíblia Porque a partir de Gênesis Entendendo Gênesis eu consigo ler de Gênesis Até o final da Bíblia Eu consigo ler toda a escritura Eu consigo compreender toda a escritura O problema é que às vezes não entendemos o texto E aí quando lemos um texto lá na frente Não conseguimos fazer uma certa conexão Seja de uma referência do velho com o velho Seja do Novo Testamento com o Velho Testamento E aí a gente traz Ou faz um certo, o chamado anacronismo Que é querer ler a Bíblia Com a ótica e com a cultura dos nossos dias A gente traz a cultura A gente transfere a nossa cultura E tudo aquilo que a gente entende da palavra de Deus Para a Bíblia Como se a Bíblia não tivesse a sua própria cultura Como se não tivesse a sua própria mensagem Ou a sua própria igreja Então, primeiro a Pedro tem uma igreja A igreja recebeu essa carta Havia uma igreja que conseguiu entender E ler na íntegra Toda a mensagem de Pedro Toda a mensagem que Pedro enviou As cartas à igreja Que foi espalhada por toda aquela região A igreja quando recebeu aquela carta E leu aquela carta Ela compreendeu de uma forma plena, integral Tudo aquilo que Pedro estava querendo Anunciar àquela igreja local Então, por isso que há Eu venho trazendo essa referência Falando sobre a igreja relevante Apenas no texto de 1 Pedro, capítulo 2 Por causa disso Então, na última ministração Eu trouxe o versículo 4 Eu trouxe o versículo 5 Vamos ler aí o versículo 4 Que diz Chegando-vos para ele A pedra que vive Rejeitada sim pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa Versículo 5 Também vós Também vós, também vós mesmos Como pedras que vivem Sois edificados Casa espiritual Para ser de sacerdócio santo Afim de oferecer de sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por intermédio de Jesus Cristo Amém? Apóstolo Pedro Como eu trouxe Na última ocasião Apóstolo Pedro Está dizendo o seguinte Que Jesus É a pedra viva E sobre esta pedra viva É que a igreja Deve ser edificada E quem é a igreja? Eu sou a igreja Você é a igreja Assim como eu sou a pedra viva E você é a pedra viva E essa pedra Precisa ser edificada Sobre a pedra Que é Cristo Ele diz que A pedra de esquina Ou seja Aquela pedra de canto Que tem um desenho É É É Um desenho diferenciado Que ocupa Os dois ângulos da casa Do vértice E também a altura A base Tanto a altura Justamente para quê? Para que quando for lançado o prumo As paredes desta casa Possa estar Devidamente Levantada Devidamente Ereta Correta Então a nossa edificação Como homens e mulheres do Senhor Precisa ser uma edificação Correta Algo que eu Digo aqui na igreja Cresça irmão Mas cresça certo Nem todo crescimento Provém de Deus Nem todo crescimento Significa Que esse crescimento Vai te levar Ao 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 pleno conhecimento Da verdade Que é Cristo Jesus Vai levar Ao discernimento De Quem Deus é Vai te levar A uma intimidade Sabe Existem certos conhecimentos Certas interpretações Certas leituras Na palavra Que certamente Vão te levar Para um outro lado Mas que Pastor me explica Como é que é isso Porque afinal de contas Eu não estou lendo a Bíblia Eu não estou lendo a Escritura Como que eu posso ler a Escritura E Ao mesmo tempo Ser dirigido Para uma outra direção Eu acho que é simples Quando nós Ignoramos a mensagem Da palavra E apenas pegamos Parte do texto Pegamos Mudamos O sentido do texto Para trazer Uma nova ideia Uma nova mensagem A mensagem Que já foi anunciada A mensagem De primeira Pedro É uma mensagem Que também É uma mensagem De correção É uma mensagem Para que nós Venhamos A nos colocar A nos achegar Ao Senhor Nos achegar A pedra Que é o prumo Porque não existe Uma outra pedra Não existe Um outro fundamento Um outro Cristo Como naqueles dias Apóstolo Paulo Apóstolo Pedro Né? É Tito Aqui nós A epístola de título De título Também Ela vem Condenando Veemente A questão Da apostasia Vem Condenando De uma forma Veemente Aqueles que Professam Apenas a palavra Como pretexto Dos seus próprios Interesses Professem Professem As escrituras Como pretexto De alcançar Os seus próprios Objetivos Alcançar Aquilo que Ele mesmo Almeja Aquilo que Ele mesmo Anseia Da palavra Ou seja Ele usa A palavra Ele não se humilha Perante a palavra Ele brilha Perante a palavra E não é a palavra Que brilha Perante os seus olhos Então nós Como cristãos Precisamos Ter esse cuidado Porque quando Eu Estou aqui Ministrando Para você Ministrando Para a sua vida O meu objetivo É que você Olhe para a palavra O meu objetivo É que você Beba Das escrituras Do Senhor Jesus Meu objetivo É que a palavra Profética Possa trazer Verdade Vida E libertação Para você Por isso Meu irmão Eu te convido A ler Primeira Pedro Eu te convido A ler As escrituras Eu te convido A reler Esse texto A A pedra Que vive Que é Cristo Rejeitada Pelos homens Que são Judeus Mais amada E querida Por Deus Nós Também somos Esta pedra Viva Esta pedra Que é edificada Sobre a pedra Viva A nossa natureza Foi transformada Assim como Diz o texto De Efésios Capítulo 1 Capítulo Efésios Capítulo 2 Eu posso ler Sem que vocês Abram A referência Bíblica Que diz Efésios Capítulo 2 Do 4 ao 6 Que diz Que estamos Mortos E ressuscitamos Em Cristo Em Cristo Jesus Mas Deus Sendo rico E misericordioso Por causa Do grande Amor Com que nos Amou E estando Nós mortos Em nossos Delitos Nos deu Vida Juntamente Com Cristo Pela graça Sois salvos Versículo 6 Juntamente Com Ele Nos ressuscitou E nos fez Assentar Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus No versículo 19 Ele continua Porque se na primeira parte Ele fala sobre A pedra viva Que nós fomos regenerados Na segunda parte Ele continua Versículo 19 A 21 Que diz Portanto Não sois mais Estrangeiros Nem Imigrantes Nem Pelo contrário Sois Com cidadãos Dos santos E membros Da família De Deus Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Sendo o próprio Cristo Jesus A principal Pedra angular Desse Alicerce Nele O edifício Inteiro Bem Ajustado Cresce Para ser Um templo Santo No Senhor Amém? Nós fomos Chamados Para fazer Parte De uma Edificação E algo Que eu quero Trazer Para você Irmãos Eu quero Quebrar Com esta Ideia Que tem sido Propagada Por aí Eu não sei Se alguns Já ouviram A respeito Disso É Que é justamente Aquilo que Apóstolo Pedro Está trazendo Aqui Está Fundamentando Isso Desconstruindo Qualquer Outra Ideia Mas Fundamentando Isso O conceito De que Eu sou Igreja E como Igreja Eu não Preciso Congregar Eu sou Igreja E como Igreja Eu não Preciso Participar Da Membresia Eu não Preciso De um Pastor Eu não Preciso De uma Liderança Eu como Igreja Posso Muito Bem Ter a Minha Bíblia Dentro Da Minha Casa Buscar O Senhor Porque O Senhor Vai Me Edificar E Isso Só Me Basta O Que Apóstolo Pedro Está Aqui Está Quebrando Com Essa Ideia Porque Eu sou Uma Pedra Sim Eu sou Igreja Sim Mas Uma Igreja Viva Que É Fundamentada Para Construção De um Templo Para Uma Edificação Que É A Igreja Do Senhor Jesus Cristo Essas Colunas Elas Não Se Move Elas Não Se Mexem Mas Essa Edificação Que Apóstolo Pedro Está Dizendo É Uma Edificação Que Se Mexe Assim Como Você Né Está Todo Mundo Quieto Me Ouvindo Né Está Todo Mundo Entendendo A Minha Mensagem Está Muito Difícil De Entender Estão Conseguindo Compreender Qualquer Coisa Escreva Péuzinho Me Traz Aqui Que Eu Volto Tá Mas Nós Como Igreja Viva Essa Edificação Ela Não Para Essa Edificação Ela Ela Não Finda Aqui Né Como Essa Igreja Foi Feita Essa Pata Levantada As Colunas Foi Bateu Se Três Quatro Lages Aqui Peraí Três Três Lages Né E Pronto Encerrou Se A Edificação Dessa Igreja Não A Igreja Que Não É Essas Colunas A Igreja Somos Nós Este Lugar Foi Um Lugar Que Nós Edificamos E Que Deus Se Agrada Deste Lugar Para Que Igreja Possa Congregar A Igreja Possa Ter Comunhão Possa Ter O Seu Relacionamento Possa Ter O Seu Segundo Nível De Crescimento Porque O Primeiro Nível De Crescimento Que O Texto Traz Aqui Que É A Questão Do Genuíno Leite Espiritual Nos Primeiros Versículos Do Versículo 2 Versículo 3 Fala a Respeito De Uma Edificação Para Que Você De Um Crescimento Para Que Você Possa Estar Vinculado Ao Propósito Você Você Cresce Amadurece Começa Experiência Com Deus Começa A Caminhar Com Senhor Começa A Ver O Agir Do Espírito Santo Na Tua Vida Começa A Ver O Agir Do Espírito Santo Na Tua Casa Você Tem O Discernimento A Palavra Ela Deixa De Ser Apenas Um Escrito Histórico Ela Deixa De Ser Apenas Uma Informação Mas Ela Passa A Ter Vida Para Você Porque Os Homens Eles Cogitam Das Coisas Dos Homens E Quando Os Homens Que Cogitam Das Coisas Dos Homens Vão Ler A Palavra Eles Não Conseguem Cogitar Das Coisas De Deus Porque O Cogitam Das Coisas Dos Homens E Por Isso Se Perdem Tropeçam Na Pedra Ao Inver De Encontrar A Pedra Eles Tropeçam Aquilo Que Deveria Aquele Que Deveria Ser Um Instrumento De Redenção Que É Cristo Passa Ser Um Instrumento De Escândalo As Pessoas Passam Se Escandalizar Passam A Não Entender Passam A Não Compreender As Escrituras Mas Aqueles Que Coisas De Deus Conseguem Compreender As Coisas De Deus Será Que Você Na Sua Caminhada Tem Conseguido Compreender E Ter O Discernimento Espiritual Ao Ler A Palavra Do Senhor No Seu Caminhar Será Que No Seu Caminhar O Espírito Santo Tem Falado Com Você Tente Trago A Memória Algumas Referências Bíblicas Porque Aquele Que Caminha No Espírito Cogita Das Coisas Do Espírito O Teu Caminhar Não É Como O Homem Mundano Não É Como O Ímpio Mas O Teu Caminhar É Um Caminhar Reto Correto A Tua Edificação Como É O Exemplo Aqui Do Apóstolo Pedro Não É Uma Edificação Capenda Né Cheia De Buraco Uma Parede Torta Que Parece Está Certo Mas Daqui a pouco Está Fazendo Uma Curva E Daqui a pouco Tomba Não É Uma Parede Correta Que Sobe E Que É Edificada Você Edificado Você Faz Parte Dessa Edificação Nós Somos Pedras Mas Não Somos Pedras Mortas Nós Somos Pedras Mas Pedras Que Vivem É Edificada Sobre Uma Pedra Viva Que Se Move Em Nós E Esse É O Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Ele Se Move Em Mim Espírito Santo De Deus Eu Sinto Espírito Santo De Deus Nesse Lugar Será Que Você Sente Espírito Santo De Deus Então Irmão Pague O Preço Suporte As Futuras Edificações Porque Alguém Começou Essa Edificação Essa Edificação Não Começou Por Minha Por Você Não Começou Apenas Pela Igreja Nova Virada Alcântara E Às Vezes Temos Uma Certa Sensação Uma Imprensão Dentro Do contexto Da igreja Evangélica De que Aquele Que Traz O Renovo Aquele Que Traz O Novo Ignora Simplesmente A igreja Que Veio Edificando Anteriormente Vem Trazendo Novas Ideias Quebrando Com certos Paradigmas Quebrando Com certos Conceitos Quebrando Com certas Formalidades E Nesse Contexto Fica No ar Esse Ar Esse ar De novo Como se Não houvesse Uma edificação E como se Aquilo que está Sendo edificado Partisse dele E já não Tivesse sido Revelado Conhecido Explanado Por Inúmeros Irmãs Irmãos Da comunidade De fé Que hoje Estão louvando Ao Senhor A nova Vida Alcântara Veio Como E foi Considerada Como uma igreja Herege Uma igreja Um povo Que está aí Que está fazendo Os negócios aí Que a gente Não concorda Não aceita Está errado Né Seja pela Bateria Seja pela Transparência Seja pelo Microfone Seja pela Transmissões Nos rádios Né E eu estava Lembrando que Bom dia Bom dia Brasil Se eu não me engano É bom dia Ou bom dia Brasil Que é Da Globo Esse slogan Né Eu não lembro se é bom dia Ou se é bom dia do Brasil Era da nova vida O bispo Roberto Macalister Numa reunião Com um dos diretores Cedeu o nome Para que Fosse O jornal Anunciado Naquela época Só que aquele jornal Era uma outra época O que a gente Nós estamos vivendo hoje É uma realidade Completamente diferente Roberto Marinho Por exemplo Apoiou Os militares Né Nos seus dias Hoje O que a gente vê É uma mudança Completamente na postura Do que a respeito Dessa mídia Mas no que tange A igreja A igreja Nova Vida Alcântara Uma mudança Um renovo Ele pode ser Talvez Na forma Como conduzimos O culto Pode ser Na maneira Como expressamos Pode ser Talvez Um instrumento Trocar instrumento Por um outro Enfim Mas a essência Não pode ser mudada A essência Da palavra Não pode ser Transformada Em uma outra coisa O que eu Como igreja O que o bispo Roberto Macalha Assim como Temos algumas igrejas Que são igrejas Contemporâneas E são conscientes São conscientes Tem algumas igrejas Que são contemporâneas E não tem essa mesma Essa mesma consciência De que antes de nós Pensar em existir Como igreja Deus já vem edificando A sua igreja Ao longo dos séculos E nós não podemos Nos esquecer disso Devemos olhar Para a igreja A igreja Ai meu Deus Falei na cabeça agora A igreja Assembleia de Deus A igreja Batista Brasil para todos Temos tantas denominações A igreja Metodista A igreja Wesleyana Metodista Wesleyana A igreja Congregacional A igreja Presbiteriana Tantas denominações Que vieram para trazer O avivamento Vieram para trazer Para responder Ao tempo de Deus E nós como igreja Estamos respondendo Ao tempo de Deus Nós como igreja Somos uma só igreja Porque se nós Começarmos a achar Que somos o novo Que agora é a nossa vez Que o que nós fazemos É a coisa mais glamourosa E fantástica Que possa haver No mais profundo Do eterno De Cristo Jesus Isso é engano E mentira De Satanás É esse nível Que a gente tem que lidar hoje Não é mais no nível Do apóstolo Pedro Mas ele fala conosco O Espírito Santo Fala conosco E nós conseguimos Discernir isso Conseguimos Compreender isso Não existe Um outro fundamento Irmão O fundamento Como o apóstolo Paulo Já disse O fundamento Querido Já está posto Vamos agora Edificar sobre Esse fundamento Vamos agora Vamos olhar Aquilo que homens e mulheres Penaram e sofreram E viveram Desfrutaram Das ricas E experiências com o Senhor E vamos também Desfrutar disso Não tenhamos Um olhar De objeção Não temos um olhar De superioridade Você E a igreja mais tradicional Que você possa imaginar Essa igreja E nós Somos uma igreja só Somos uma igreja só O que nós estamos vivendo Hoje É fruto Das irmãs de Coque Lá 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 atrás Cheio de uso Cheio de costume Cheio de hábito Cheio disso e daquilo E que a gente fala Eu não quero isso Viver com Né É Ser um cristão assim Eu não quero ser Mas meu irmão Agradeça a Deus Porque Deus usou Todos esses irmãos E essas irmãs Porque sem eles Nós não estaríamos Hoje aqui não Sem eles Nós não estaríamos Hoje aqui não Nós somos Uma só igreja Existe uma só mensagem Que está sendo pregada Há milhares de anos E essa mensagem É a mensagem De um Cristo Que estava para vir Um Cristo Que veio E agora Nós estamos Olhando para trás Mas também Estamos olhando Para frente Olhamos para trás Porque observamos Todos os feitos Que Deus fez Que o Espírito Santo fez Que Cristo Jesus fez Naqueles dias Mas também Olhamos para frente Porque sabemos Que aquele mesmo Que operou Virá Para buscar Sua igreja Virá Para buscar Sua igreja Quanto tempo Mais temos Será que temos Mais mil anos Será que temos Mais dois mil anos Será que temos Mais dez dias Eu não sei Você também não sabe O nosso papel É fazer parte Da grande Edificação Que é Da igreja Do Senhor Jesus Por isso Por isso meu irmão Não deixe de Congregar Por isso meu irmão Não se aparte Da congregação Se escandalizou Com o irmão Se escandalizou Numa situação E outra Vem 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 Vamos lá Vamos conversar Vamos dialogar Paga o preço Meu irmão Paga o preço Não morra Não seja uma pedra morta Mas paga o preço Para ser uma pedra viva Porque a tua vida Só é garantida Porque você está conectado A pedra que vive Que é Cristo Jesus É isso que te garante É isso que te garante Meu irmão É isso que te garante Quando vejamos A continuidade do texto Versículo seis Sete e oito Versículo seis Versículo oito O apóstolo Pedro Está fazendo menção Ao período do exílio Os assírios Vem Para assolar O povo De Israel Vem Para Ser Vara De correção Vara De disciplina Porque Deus Está usando Os assírios Para corrigir O seu povo O povo de Israel E aqui Apóstolo Paulo Pega três referências Que fala a respeito De pedra E ele menciona Porque Cadê a minha Minha referência Em Isaías Capítulo Vinte e oito Ele fala A respeito Da condenação Contra o pecado E um convite De arrependimento Que ainda Sobre Juízo Ainda Sobre Correção O próprio Deus Faz o seu Povo Através De Isaías E aqui E aqui No versículo Seis De primeira Pedro Capítulo Dois Diz o Seguinte Vamos ler Seis Sete Oito Diz Por isso Está escrito Está na escritura Eis que ponho em Sião Uma pedra Angular Eleita E preciosa A quem Nela Quem Nela Crer Não será De modo Algum Envergonhado Né Então Esse versículo Ele está fazendo Referência A Ao texto De Isaías Isaías Capítulo Vinte e oito Versículo Dezesseis Né O texto Aqui O versículo Seguinte Faz referência Ao texto De Salmos Salmos Capítulo Cento e dezoito Versículo Vinte e dois Que diz O versículo Versículo Sete Diz o Seguinte Para vós Outros Portanto Os que Credes É A preciosidade Mas para Os descendentes A pedra Que os Construtores Rejeitaram Essa Veio a ser A principal Pedra Angular Ok Vamos lá Rapidamente Em Salmos Cento e dezoito Versículo Vinte e dois Veja que o apóstolo Paulo está Pregando para Essa igreja E ele Primeiro faz a Referência De Isaías Vinte e oito Depois ele Vem Para Salmos Cento e dezoito Versículo Vinte e dois Que diz Aqui Exatamente Vamos ler Todos juntos Versículo Vinte e dois A pedra Que os Construtores Rejeitaram Essa Veio a ser A principal Pedra Angular Ok Versículo Oito E Pedra De tropeço E rocha De ofensa Aqui Pastor Pedro Volta a Isaías No início De Isaías Trazendo a referência De Isaías Capítulo Oito Versículo Catorze E quinze Que fala A respeito Dos assírios Como Realmente A vara De disciplina De Israel Deus Usa Os assírios Para que O povo De Israel Possa se arrepender Dos seus erros Possa Abandonar Os seus cultos Possa Renunciar A outros Deuses E ele Possa Verdadeiramente Adorar Ao Senhor Dos senhores Vamos continuar Lendo a referência Bíblica Que diz São estes Os que tropeçam Na palavra Ou sejam Os descrentes Né Sendo Desobedientes Para o que também Foram Postos Versículo nove E versículo dez Diz Vós porém Ou seja Eu e você Vós porém Sois Raça Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo de Propriedade Exclusiva De Deus Afrim De proclamar Desas virtudes Daquele Que vos Chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa Luz Vós sim Que antes Não eras Povo Mas agora Sois Povo de Deus Que não Tinhês Alcançado Misericórdia Mas agora Alcançardes A misericórdia Do Senhor Jesus Amém Irmãos Vejam o que Apóstolo Pedro Está dizendo No versículo nove Ele diz Vós porém Sois Raça Eleita Ele está fazendo Referência Ao êxodo Ele está fazendo Referência Após O povo De Israel Ter saído Do Egito E após Após o povo Ter saído Do Egito Meses Depois Deus Através Do seu Profeta Moisés Anuncia Ao seu povo Essa realidade Vós Sois Raça Eleita Eu Vos Elegi Eu Vos Escolhi E o que Apóstolo Pedro Está dizendo Olha Essa mesma Mensagem Que foi Anunciada A um povo Escolhido O povo De Israel Quando eles Saíram do Egito Essa mesma Mensagem Agora Está sendo Anunciada Para mim Para você Que somos Gentios Ou seja Ele está Reforçando Que nós Não éramos Um povo Escolhido Mas o Senhor Nos escolheu O Senhor Nos chamou Para sentar A mesa E para Fazer Parte Desta Comunhão Desta Herança É tão Curioso Porque o texto diz Coparticipantes Da herança Ou seja Nós somos Participantes Também Desta herança Vamos lá Êxodo Capítulo 19 Rapidamente Êxodo Capítulo 19 Versículo 5 Ao 6 Que é a Referência Principal Mas Eu vou Puxar A partir do 3 Aqui Que diz Subiu Moisés A Deus E do Monte O Senhor Chamou E lhe Disse Assim Falarais A casa De Jacó Anunciarais Aos Filhos De Jael Tendo Visto O que Fiz Aos Egípcios Como Vos Falei Sobre Asas De Águias E Vos Cheguei A Mim Vós Pois Se Esse Se é Muito Importante Vós Pois Se Diligentemente Ouvirdes A minha Voz E guardardes A minha Aliança Então Sereis A minha Propriedade Peculiar Dentre Todos Os Povos Porque Toda A terra É Minha Vós Me Sereis Reino De Sacerdotes E Nação Santa Veja Como Isso É Afrontoso Para um Judeu Ouvir Apóstolo Pedro Dizer Isso Para um Judeu Do Seu Tempo Veja Como A ira Dos Judeus Naquele Tempo Se alimentava De afirmações Como essa Porque Os Judeus Rejeitaram Cristo Mas Deus Teve Cristo Como Algo Precioso Porque É o Seu Filho E por Meio De Cristo Que É o Primogênito Ele Ele Nos Fez Também Filhos E Participantes Então A mesma Mensagem Que Seria Que Foi Anunciada Ao povo De Israel Agora Está sendo Anunciada Para Aquele Igreja E é Anunciada Para Mim E é Anunciada Para Você Nação Santa Povo Santo Povo De Propriedade Exclusiva É Na Continuidade Que Ele Diz Sacerdócio Real Nação Santa Povo De Propriedade Exclusiva De Deus Ele Faz Menção Aqui A diversos Textos Mas Algo Que Eu Tenho Que Trazer Para Vocês Nesta Manhã Está Em Romanos Capítulo 11 E Assim Eu Finalizo A Minha Mensagem Vou Ler Versículo 9 e 10 Antes De Fazer O Meu Comentário Vós Porém Sois Raça Eleita Sacerdócio Real Nação Santa Povo De Propriedade Exclusiva De Deus E Aqui Ele Faz Referência A Deuteronômio Capítulo 7 Versículo 6 Afim De Proclamar As Virtudes Daquele Que Vos Chamou Das Trevas Para Sua Maravilhosa Luz Vós Sim Que Antes Não Eres Não Eres Povo Mas Agora Sois Povo De Deus Que Não Tinhas Alcançado Misericórdia Mas Agora Alcançardes Misericórdias Eu quero chamar os músicos Aqui Apóstolo Paulo Pedro Está Dizendo Que o Senhor Está Te Fazendo Como Parte Da Herança Povo Seleto Como Como Referência Para Todo Aquele Que Ainda Não Anunciou Ainda Não Declarou O Seu Amor Ao Senhor Jesus Cristo O que Deus Espera De Mim Espera De Você É Que Nós Sejamos Uma Referência Um espelho Para Para que aqueles Que não Reconhecem Não Vem E não Conhecem A Cristo Jesus Possam Olhar Para a tua Vida Possam Olhar Para você E possam Reconhecer Verdadeiramente Deus É Por Ele Verdadeiramente Cristo Se Move Através Da Vida Desse Homem Através Da Vida Dessa Mulher Se Há Um Deus Esse Deus Opera Na Vida Daquela Família Opera Na Vida Daquela Casa Opera Na Igreja Opera Nessa Nação Isso Eu declaro E declaro Com Fé Declaro Com Fé Mas Algo Que Nós Não Podemos Nos Esquecer É Que Deus Não Se Esqueceu E Não Rejeitou Israel Deus Tem um Compromisso Com Israel A Gente Costuma Ouvir Continua A Gente Continua Ouvindo Até O Dia De Hoje Israel Não Tem Nada A Ver Mas Aquele Povo Não Tem Nada Mais A Com A Herança De Deus Tem Nada A Ver Com O Que Deus Tem Para Fazer Agora É Com A Gente Não É A Mesma Coisa Isso Não Te Parece Familiar Agora É Com A Gente Aquele Povo Lá Já Está Perdido Não Tem Como Agora É Nossa Vez Agora A Gente Que É Bola Da Vez Enquanto Que Deus Nutre Um Amor E Um Carinho Muito Grande Por Israel Deus Tem Planos Com Israel Meu Irmão Nem Todo Aquele Que Nasce Judeu É O Israel De Deus Mas Existe O Israel Dentro De Israel Mas Israel Santa Que Está Ali Dentro Que Não Está Vinculado Ao Sangue O Sangue Humano Mas Está Vinculado Ao Sangue Do Cordeiro É Esse Sangue Deus Está Comprometido Com Esta Terra Nunca Nós Temos Visto De Uma Forma Tão Impressionante O Crescimento De Uma Rejeição Global Contra Ao Povo De Israel A Todo Holocausto Que Nós Contemplamos E Testemunhamos Nos Dias De Hoje Muitos Dizem Foi Mentira Nunca Aconteceu É Engano É Fruto Da Mídia Tudo Isso Para que O Ódio E A Raiva Contra Esse Povo Possa Aumentar Mas Esse Povo É Povo Amado Do Senhor É O Povo Querido Do Senhor Eu aposto No Paulo Aqui Em Romanos Capítulo 11 Ele Como Patriota Como Aquele Que Fala Dos Seus Ele Fala Daqueles Que São Seus Ele Tem Um Dissernimento Da Palavra Mas Agora Ele Está Falando Daqueles Que São Da Sua Nação Em Romanos Capítulo 11 Ele Diz Pergunto Pois Terá Deus Porventura Rejeitado O Seu Povo De Modo Algum Porque Eu Também Sou Israelita Da Descendência De Abraão Da Tribo De Bejamim Deus Deus Rejeitou Seu Povo A Quem De Antemão Conheceu Ou Não Sabeis O Que Escritura Refere A Respeito De Elias Como Insta Perante Deus Contra Israel Dizendo Senhor Mataram Teus Profetas Arrasaram Os Teus Altares E Só Eu Fiquei E Procuram Tirar Minha Vida Que Ele Disse Porém A Resposta Divina Reservei Para Mim Sete Mil Homens Que Não Dobraram Os Joelhos Diante De Baal Assim Pois Também Agora No Tempo De Hoje Sobrevivi Sobrevive Desculpa Sobrevive Um Remanescente Segundo A Eleição Da Graça E se É Pela Graça Já Não É Pelas Obras Do Contrário A Graça Já Não É Graça Existe Uma Israel Dentro Da Israel Hoje Contabilizado Contabilizado Tem 14 Milhões De Judeus No Mundo Oito Milhões Vivem Fora De Israel Sete Milhões Vivem Na 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 Nós Somos Uma Só Igreja E Uma Só Edificação Cuja Pedra É Cristo Jesus Ore Pela Igreja Do Senhor Jesus Ore Pela Igreja Do Senhor Seja Seja Igreja Nascidos De Sangue Seja Igreja Gentílica Seja Os Samaritanos Ore Pela Igreja Que Nessa Manhã Está Chorando Ore Pela Igreja De São 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 Gonçalo E Que Nós Possamos Proclamar O Nome Do Senhor Jesus Levante E Vamos Orar Em Nome Do Senhor Jesus Pai Nós Louvamos O Teu Santo Nome Te Damos Graça Nesta Manhã Porque A Tua Palavra É Viva A Tua Palavra É Verdadeira E Nós Senhor Não Queremos Senhor Ser Edificados E Ter Um Olhar Sobre A Tua Igreja Um Olhar Errado Um Olhar Equivocado Pai Nós Queremos Ter O Temor De Ver Tudo Aquilo Que A Igreja Perseguida A Igreja Primitiva Os Primeiros Cristãos Tem Edificado Senhor Deus Até O Dia De Hoje Tem Deus Que Nós Possamos Deus Estar Sujeitos Humilhados Perante Essa Verdade Desejoso Senhor Não De Ser Grandes Não De Ser Superiores Não De Ser Únicos Não De Ser Um Cristão Apenas Dentro Da Louvare Para Glorificar O Teu Santo Nome Ah Deus Queremos Ser Edificados Na Tua Igreja Queremos Ser Edificados No Teu Propósito Sim Mas Queremos Ser Edificados Na Tua Igreja Que O Teu Nome Seja Glorificado Em Nome Do Senhor Jesus E Toda Igreja Diga Amém E Amém Aleluia Deus Te Abençoe Rica E Abundantemente Um Bom Domingo A Todos E Uma Boa Semana A Todos Domingo